Olá meus amigos seguidores da página Roberto Lira no Facebook, Youtube e Instagram, meu forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, obrigado a Deus por tudo em primeiro lugar. Olha gente, infelizmente mais um jovem vítima de homicídio no município de Monsenhor Tabós aqui na região norte do Ceará. Esse fato já aconteceu hoje por volta das quatro e meia da manhã, quatro e meia da madrugada de hoje, dia 21 de outubro de 2021. Segundo informações colhidas pela polícia, repassadas para a imprensa, quatro homens armados invadiram uma residência localizada no bairro Jucaz, em Monsenhor Tabosa e executaram a vítima que você vê na imagem. Aqui está o local que seria a residência da vítima, que foi danificada aí, arrebentada, arrombada a porta. E aí, o que que acontece? A vítima do homicídio é Wesley Avelino Ribeiro, nascida em 27 de fevereiro de 93, natural de Monsenhor Tabosa e residente no citado local. Wesley, segundo informações, estava dormindo em sua residência, onde morava com a esposa e quatro filhos, quando foi morto por disparos de arma de fogo. E após executarem a vítima, segundo as informações que a polícia repassa, os suspeitos fugiram, tomando rumo ignorado. E até agora, né, segundo informações, tanto a motivação é desconhecida, como os autores também são desconhecidos. Então, infelizmente, aí mais um crime de morte, né, gente como um ser humano, cristão, sempre lamenta e nos solidarizamos, né, com a família da vítima. E aí, foram apenas estas as informações que a polícia repassou para a imprensa. Temos o apoio cultural de lojas hiper, eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croata, Paulino K, melhor concessionária da região em Varjota, mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo, Henrique e o Taba, vizinho ao Luizinho das Frutas, lojas Águia com a grande promoção, onde você pode comprar, pagar todo o material de construção em 12 vezes, sem juros, sem acréscimo. WhatsApp 999661001, empreendimento de Aristóteles, lojas Águia. Cleone Ximenez, empreendimentos em Varjota, novelaria, marmoraria e vidraçaria. Edgar Procopio, corretor de imóveis, intermediando seus sonhos. Mais uma vez eu digo que não perca nossos vídeos, você que tem TV Smart, TV com internet, assista nossos vídeos na sua TV, no canal Roberto Lira, no Youtube. Siga a gente no Instagram, Roberto Lira Ceará. Assine o Abaixo Assinado por Imposto Menor em Alimentos e Medicamentos. Você pesquisa no Google, com esse nome, Abaixo Assinado por Imposto Menor em Alimentos e Medicamentos. Lá você preenche e clica na opção Assinar esse Abaixo Assinado. Depois é só compartilhar. Não precisa pagar nada. Portanto, meus amigos, são estas as informações deste homicídio que aconteceu em Monsenhor Tabosa nas primeiras horas do dia de hoje. Nosso forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nossa próxima live com a permissão, a ajuda e a proteção de Deus. Forte abraço.